Olá, Cassiano Bittencourt, que é o Visão Estrategista. Hoje, para fazer a análise do resultado da Camil, saiu o segundo trimestre de 2020 ontem à noite, hoje de manhã à teleconferência. Como vocês sabem, eu gosto sempre de ouvir a diretoria falando sobre o resultado antes de poder postar a análise. De qualquer forma, segundo trimestre de 2020, porque eles têm o ano fiscal diferente, então o ano fiscal deles acaba em agosto, então mais para o final, eu de qualquer forma vou considerar como terceiro trimestre, vai entrar na playlist do terceiro trimestre, só para a gente saber como vai ficar organizado no canal. A empresa, para quem não conhece processadora de alimentos, mais conhecida por açúcar união, atum coqueiro, pescador, que também tem enxova, se não me engano, algo do gênero, arroz e feijão Camil, e aquele biscoitinho de arroz terrível que o povo usa para a dieta. Então, acho que vale para começo de conversa uma abertura de representatividade dos produtos e volume no trimestre para ver como a operação da empresa se encontra, como está aí na tela. E também, a título de curiosidade, uma abertura da operação internacional da empresa. Para quem quiser pausar, é legal ter uma noção de como é que funciona a operação lá fora, uma vez que é responsável por 32% do volume e 35% da receita operacional. Então, sempre muito interessante ter uma noção, é uma parte relevante da operação aí no Chile, Peru e por aí vai. Resultados claramente favorecidos pelo momento que a gente vive, é isso porque auxílio emergencial e dificuldade de consumo em food service apoia a operação, a venda de arroz, venda de açúcar, o consumo mais em casa. Então, tem um apoio forte à demanda que possibilita o repasse do aumento de preços com ganho de margem. Isso daí é ajudado, retroalimentado ali pelo aumento, pela melhoria da operação, pelo ganho de escala de maior volume. Então, acaba ajudando ali na diluição de custos, SD&A e por aí vai. A gente faz um due diligence nas contas, bem rápido dos resultados, só para dar uma olhada mesmo no quão bom, quão positivo foi o resultado. Foi bem positivo, sem muita razão para se estender na análise dos números ou a receita líquida. Vem com um crescimento forte de 56,3% year-in-year, ou seja, versus o mesmo período do ano passado, 10,6% versus o trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2020. É muito forte, está um crescimento bem agressivo. SD&A com um crescimento de 22,2% year-in-year, então, permitindo uma melhoria considerável quando a gente fala de margem. Isso a gente vê justamente refletido primeiramente no EBITDA, 133,8% de crescimento do EBITDA, 5,5% quarter-on-quarter versus o período anterior, o primeiro trimestre de 2020. E a margem atinge ali 10,8%, 7,3% no mesmo período do ano passado, 10,8%, desculpa, 11,3%, se não me engano, agora me perdi aqui, no trimestre anterior. De qualquer forma, está aí na tela, é super fácil, deve ter aí uma setinha apontando para o negócio, justamente para garantir que o meu erro não comprometa a análise como um todo. Lucro líquido, 245,6% de crescimento, atingindo ali 138,6 milhões, porque o valor dos 138,6 milhões dito aí, para garantir que aqueles 245% não sejam algo que seja em cima de meio milhão, 300 mil reais, então, para garantir que de fato é um volume agressivo, 26,7% de crescimento versus o período anterior, primeiro trimestre de 2020, a margem atinge 7,2%. Vale uma menção honrosa aos esforços da empresa de redução de alavancagem e liability management, através do uso de debêntures, acho que eles estão fazendo isso de uma forma bem interessante, alongando a dívida e reduzindo o custo, a alavancagem atinge duas vezes, e aí quando eu falo alavancagem, dívida líquida e sobrevítida, a empresa aproveitando esse momento, justamente para ter uma estrutura financeira mais sadia, mais estruturada, melhor gerida. Por que agora o foco em quarter on quarter, ou seja, segundo trimestre de 2020 versus primeiro trimestre de 2020, e não só o ano a ano, versus o mesmo período do ano passado? Porque o crescimento mais módico versus o primeiro trimestre de 2020 acaba servindo ali como indicador de estabilização da operação, e é esse justamente o ponto que me afasta do ativo. A minha questão é que com a evolução do preço do ativo e a continuidade da tendência, a gente pode não ver a repetição disso nos próximos trimestres. Isso porque a gente tem uma melhoria da rentabilidade pelo choque exógeno negativo de curto prazo, que acaba sendo positivo para ela, porque joga todo mundo para dentro de casa, onde você não tem como consumir em food service, e além disso aumenta a demanda. Pelo medo de não ter acesso a produto, então você acaba estocando, a gente vê isso retroalimentado pelo ganho de escala, quando eu tenho uma maior demanda forte no começo, eu tenho a diluição dos custos, inclusive uma utilização da capacidade instalada muito mais forte, e isso daí se torna visível no gráfico. O pós-pandemia eu não vejo a capacidade de sustentabilidade desse nível operacional, isso porque a gente deve ter a volta da abertura dos food services, além disso um encerramento do auxílio emergencial, que mesmo possivelmente mitigado por um programa social de menor impacto, ainda assim vai ter um pedaço considerável dessa massa salarial saindo do mercado de trabalho, mercado de consumo em geral. Já o preço do ativo, como visto na tela, vem aí com crescimento agressivo, 67% desde as máximas ali em março, um pouquinho antes da pandemia, só para ter um ponto de referência pré-pandemia. Acho que a precificação do ativo está casada com a melhoria operacional, então sem muita abertura para ganhos futuros, justificáveis por fatos empíricos, e isso daí atrelado a um risco de pitfall, a um risco de uma possível redução na demanda por volta à normalidade, não tem interesse no ativo nesse momento, mas não vejo provavelmente a empresa como negativa, só acho que ela está com delta esteroide por causa da operação ajudada consideravelmente pela lockdown e o momento que a gente vive de pandemia e a capacidade que isso proporciona de repassar o preço. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, mas vou me vestir com sim. Só entra lá e fala comigo, não tem qualquer problema com isso, sempre responde direct message e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.